Olha só, gente, tô aqui com essas embalagens pra gente brincar aqui de miniaturas de vasinho. Aqui eu marquei, ó, com uma régua, uma tira, depois marquei aqui, ó, orelhinhas, duas orelhinhas, tá? E a gente vai tirar aqui em cima. Olha só, tirei aqui o topo, agora desce cortando a tira e o contorno das orelhinhas. A gente pega aqui a tesoura, corta logo essa tira aqui, que é pra gente fazer a alça. Tirou e preserva essa parte e corta aqui, essa parte da orelha aqui. Tira mais aqui, ó, se você quiser. O excesso. Ficou melhor aqui pra cortar. Tenta cortar tudo bem retinho pra ficar bonitinho, tá, gente? Cortei a uma orelhinha e agora eu vou separar aqui a outra. Pronto, gente, eu já cortei, ó, limpei, ficou assim. Essa parte aqui a gente vai dobrar pra cá, ó, e vamos prender assim, usando uma abraçadeira ou um pedacinho de arame. Eu vou fazer dois furinhos aqui, um do lado do outro, pra passar a abraçadeira, tá? Pronto, eu já prendi aqui, ó, os dois furinhos que eu fiz e lá dentro. Agora a gente tira aqui esse pedaço. Ó, ficou assim o nosso mini vazio aqui, dá pra você plantar um cacto daqueles bem pequenininhos. Vamos fazer dois oelhinhos bem simplesinhos, bem pequenininhos, ó. Se você quiser fazer outro modelo de oelhinho, você faz. Olha só. Aqui no meio a gente faz um coraçãozinho. Preenche. Você põe aqueles bichinhos, ó. E temos aqui um mini vazio, ó, bem miudinho, pra plantar um cacto ou pra brincar aí a garotada. E você pode colocar uma sobrancelhazinha pequenininha também. Pronto. Aqui, ó, vazio panda. Não tem muito segredo, é só cortar duas orelhinhas, ó. E atrás um rabinho. Não tem muito segredo, 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 não tem muito seg E aqui a gente tem um mini vasinho Que se pode plantar aquele cacto bolinha Que fica bem legal Também Corta esse daqui Ó, vou tirar logo essa parte aqui É só duas orelhinhas Aqui o rabinho atrás Vou lá fazer o corte Também a parte de cima E depois você faz aqui o contorno com a tesoura Ó, meus amores Já cortei, limpei Ficou assim, ó, o rabinho E agora a gente dobra pra cá A orelhinha Que é um pouquinho, ó, porquinha Você pode vincar com a tesoura Assim, ó Pra ficar bem Deitadinha E aqui eu tenho um botão Vou colar aqui Com cola quente Mas pra ficar realmente Seguro Eu aconselho você a vir Colocando Deu que estrada aí, né, gente? Um aramezinho bem fininho, tá? Pra não cair Aqui é só mais pro vídeo mesmo, ó Coloquei aqui o narizinho Venho aqui Faço os dois olhinhos Olha só Coloco o ciduzinho Olha só Aí aqui no narizinho A gente pinta aqui a bolinha Apesar que é um botão Mas dá pra gente improvisar aqui E fazer os dois furinhos Não tem É só me pintar Escurecer aqui, ó E tem aqui um pouquinho Olha só Aqui dá pra plantar sim, gente O cactuzinho Que é uma bolinha Não sei se vocês conhecem Eu tenho até ele Aqui Tenho aqui três Mini Vasinhos Agora vamos pra Esse aqui, ó Gente, tá construindo ali Tá fazendo maior barulho Agora a gente vai Cortar uma tira aqui, ó Assim Eu já tenho no canal Essas tampas, gente Guardem, tá? Ó Tirar só uma Deixa eu marcar Torta aqui Bota a régua Eu sou meio desastrada Coloca a régua Faz a largura Da sua régua Tira aqui, ó Corta aqui Essa garrafa de leite, tá? Depois disso Eu acho que eu vou deixar mais baixinha Que é mini Ó, cheira Esse restante aqui Lembrando a vocês Que essa parte aqui Dá pra fazer É, flores Tá? De Acho que é Eu esqueci o nome, gente Não sei se é lírio Que ela já tem esse formato Eu tenho aqui no canal Um vídeo ainda pra postar Usando essa parte Das garrafas Olha só, gente Já cortei aqui Ficou assim Arredondei essa parte E agora a gente vai fazer Dois furinhos aqui, ó Com a tesourinha Dois É dessa forma Dois furinhos E vamos passar A abraçadeira Que eu compro Naquela loja de importado De R$1,99 Aliás De R$2,50 agora Olha só Já prendi Agora a gente corta Aqui, ó Temos uma mini xícarazinha Pra poder Vim aí Plantando também Ó A gente pode fazer aqui também Um detalhezinho Fica aí a seu critério Ó Você faz assim Duas vezes Olha só Aí você vem Coloca aqui Os filos Tá Faz só uma bolinha aqui Que é o nariz E uma boquinha Na forma de gota E preenche Olha só E olha só Tá Ficou dessa forma aí E aí meus amores Vocês gostaram aí Dos mini vazinhos Eu vou mostrar já Pra vocês Qual o cacto Que pode ser plantado Aí, tá Eu amei Se vocês tiverem gostado Não esquece aí De compartilhar De deixar o like E de comentar Tá bom São minis vazinhos Para suculentas Mini mesmo Bem pequenininhos Vou lá pegar o cacto E mostrar pra vocês Ó, gente Esse cacto aqui Ele é bem pequeno Vocês estão vendo Que ele tá numa xícara grande Daquelas De garrafa De dois litros Então se perde aí Dentro do vazinho Já naqueles lá Na miniatura de vasos Vai ficar super legal Olha só É bem pequenininho Ele Dá certinho Pra colocar lá Naqueles vazinhos Pra você colocar aí Na sua janela E vai dar todo um charme Tá Tenho certeza Que você tem Em seu jardim Esse cacto bolinho Aí Então você vai Plantar lá Nos mini vasos E é isso aí Tchau, gente Fiquem com Deus Tchau, tchau